Por que não me olhas, Yokanam? Teus olhos que eram terríveis, estão cheios de ódio e escárnio, estão fechados agora. Por que estão fechados? Abre-os. Ergue as palpebras de Yokanam. Por que não me olhas? Estás com medo de mim, Yokanam, e por isso não me olhas? E tua língua, que era como uma serpente vermelha, espelindo veneno, não se move mais. Nada diz agora, Yokanam. Aquela víbora vermelha que cuspilhava veneno contra mim. É estranho, não? Como é que a víbora vermelha já não se move? Consideraste-me em ninguém, Yokanam. Desprezaste-me. Pronunciaste ignobens palavras contra mim. Trataste-me como uma meretriz, uma dissoluta. A mim, Salomé, filha de Herodíade, princesa da Judéia. Bem, Yokanam, eu estou viva. E tu, tu estás morto. E tua cabeça me pertence.